Deu aquela vontade, assim, momentânea de comer um doce super bom? Pois é, ligue para o delivery da Sodier, a Sodier que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e também possui uma loja em Orlando e que está trabalhando direto com o delivery nesse momento, gente. Então dá para pedir aquelas tortas maravilhosas, salgadinhos, bolos. A Sodier que trabalha somente com produtos Nestlé. A gente, quando pede Sodier, tem a certeza de que está comendo um produto muito gostoso.